Humanos, não desejo fazer mal a vocês. Voltem pra casa agora. Isso é, se conseguirem passar pela tempestade. O que foi isso? Não pode fazer isso. É o Ash? É isso aí! Você os libertou? Isso mesmo. Eu não tinha escolha. Vou proteger todos os meus amigos. O que é isso?